Olá meu amigo minha amiga certinho com você espero que sim hoje falarei de um perfume não é um lançamento mas é um perfume que com certeza ele se tornou irá se tornar e ainda torna o meu queridinho e o Coringa de muitas pessoas que curtem a casa Atelier Segal e Baruti é um perfume aromático fresco perfume que remete sabe aquelas notas frutadas uma vibe bem fougé traz para a gente um frescor gostoso um especiado fresco aromático herbal frutado cítrico sabe assim aquelas madeiras muito bem harmoniadas harmonizadas entre si que o deixam muito gostoso ele é um aromático desde a sua saída e até a sua base e realmente é uma fragrância que ela lembra os outros países do Mediterrâneo então vamos aí navegar vamos fazer um passeio nesse navio a bordo gerenciado dirigido pelo Capitão o famoso Capitão Miller o Capitão Miller é na verdade uma fragrância que é o Capitão que vai te levar te fazer navegar no mar aromático fresco gostoso passando pelo mar Mediterrâneo curtindo os países Mediterrâneo gente aqui uma fragrância linda que tem óleos essenciais naturais orgânicos bem veganos que trazem um frescor tão lindo tão gostoso sabe aquele C2 a gente de tal forma que traz uma refrescância uma vibe de limpeza uma vibe assim que realmente lá transmite uma sabe uma é um aroma assim muito refrescante que faz lembrar não importa qual horário do dia ele remete um banho tomado um frescor gostoso também ao mesmo tempo aquela sensação de estar numa praia aquela brisa marítima aquele cheiro gostoso aquela aquela mesa farta de um coquetel de frutas porque gente esse perfume é muito bem elaborado e tem notas frutadas também aqui tá e o que é bonito é que ele teve uma uma maceração de uns 10 meses né mais ou menos 10 meses de maceração e no ano de 2019 saiu essa maestria tão bacana porque também ali no barril de Carvalho ele foi macerado e na maceração que ficou muito lindo que aqui que achei bacana tem uma nota fundamental na verdade são duas que me atraiu suco de manga e também tem o Yuzu Yuzu muito utilizado aí pelos japoneses lá dos países orientais gente uma fruta tão cítrica ao mesmo tempo cremosa e tem muitas perfumarias que utilizam essa fruta para então trazer aquele aroma gostoso cítrico bem refrescante cremoso a fragrância e aqui a perfumista de Silvia Segal utilizou esse uso que ficou com muita evidência aqui tá então é um perfume que tem notas frutadas abadeiradas e também notas especiadas frescas que fazem com que a fragrância seja muito 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 aromática desde a saída e até a base o que é lindo é que esse perfume é um perfume versátil é um perfume compartilhável e também ele é um perfume que ele fixa e tem uma performance muito bacana que independentemente da temperatura e também da região que você mora ele fixa muito na pele né então dependendo se for um clima mais frio fixa muito mais um clima mais quente também ele fica um pouco a menos porém numa quantidade uma quantidade de horas que realmente deixa a gente assim perplexo porque como que ele desempenha um papel fundamental tá uma fixação muito linda eu mesmo no tempo de calor passe oito horas ainda sinto essa fragrância na minha pele tá então eu uso para qualquer ocasião trabalho encontro eu uso ele para igreja não importa qualquer circunstância em qualquer lugar que você for esse perfume ele vai agradar porque ele tem assim uma performance tão linda porque assim na ele digamos uma hora e meia mais ou menos ele conseguiu exalar bastante ele projetou bastante na minha pele como teve um dia que eu usei um clima mais frio ele então até umas duas horas ele conseguiu ainda projetar eu senti isso aí porque as pessoas ao meu redor sentiram isso tá então dependendo da temperatura ele vai exalar até uma hora e meia mais ou menos uma performance muito linda tá mas porque é graças aqui as notas que estão aqui tá que eu farei a pirâmide de olfativa agora mas também é a fragrância que ela é ela deixa assim um onde você passa ela deixa ser uma um ar gostoso de limpeza de refrescância e toda vez que eu uso as pessoas gostam demais tá que gostam demais então você mulher e você homem então seja submisso ao capitão capitão do aroma capitão Miller uma fragrância extraordinária da casa atelier segal e barute tá vamos agora então fazer a pirâmide olfativa para a gente desvendar o que que tem aqui tá bom bom na saída desse perfume gente a saída fresca já tem uma saída uma bergamota bem esfumaçada uma bergamota gostosa cremosa então ela junto com o usu traz uma cremosidade refrescância a fragrância tá depois vai entrar em campo que também claro ainda na saída vai sentir muitas notas especiadas aromáticas tá o gengibre é gritante aqui gengibre traz um toque picante a fragrância tem anise estrelado tem o trevo também o trevo do lado mais herbal também tá e ainda casado aí com essas notas especiadas tá temos também aqui ainda de notas especiadas temos o tomilho e também o mirtilo tá então notas especiadas aí aromáticas dá uma picância na fragrância casadas com essas notas cítricas principalmente aí do usu carregando consigo essa bergamota na saída tá aí esse perfume ele vai eu morrifei aqui agora pouco tá que eu tava fazendo aqui o uso dele hoje vou borrifar aqui para gente acompanhar a saída gente é uma saída muito gostosa sabe realmente eu aqui na base já tô sentindo aqui as notas do meio e as notas de fundo aqui na saída o que fica gritante aqui realmente essa nota gritante que fica aqui eu sinto muito muito uso uma cremosidade tão linda tão bacana porque ela traz uma cremosidade ao mesmo tempo frescor tá e também é muito evidente aqui o gengibre o gengibre ele traz assim uma picância fragrância ele dá uma esquentada vamos dizer assim né então vem trazendo o mirtilo o anis o trevo trazendo aqui o anis mais estrelado vem trazendo também no caso o tomilho ele vem trazendo aí então essas notas vem gritantes mesmo tá então essas notas já trazem aquele frescor gostoso aromático então é a gente dá para perceber de cara que vai ser um perfume bem fulger bem gostoso tá muito aromático gente que que delícia que delícia tá ele vai ficando mais cremosinho ao passar do tempo sabe porque que chegando do coração da fragrância ele vai ganhando o toque que é tão lindo aqui vai tá sentindo o toque desse suco da manga gente que delícia imagina um suquinho gostoso que ele sabe do cicadinho gostoso e cremosinho da manga então ele tá aqui marcando a base da fragrância deixando essa essa vibe bem gostosa e quando ele chega assim principalmente no coração tá até vontade de morder a da pele porque essa cremosidade vindo aí por esse suco da manga ficou tão lindo tão bacana e ainda imagina você gosta daquela fragrância que tem flores de laranjeira gente tem aqui também aqui tá não poderia faltar nessa maravilha aqui a flor de laranjeira gente que toque aromático gostoso sítico frutadinho mesmo tempo adocicadinho azedinho a flor de laranjeira gente ela é tudo na fragrância e como ultimamente tem sido venerada pelos amantes da perfumaria então a atisiva segal não deixou de colocá-lo aqui no coraçãozinho dessa fragrância casando muito bem com essas notas aí então a flor de laranjeira ela traz um toque gostoso delicioso aromático floral frutado cítrico ficou muito lindinho e também aumentando essa cremosidade que você vai sentir no coração da fragrância tem também uma groselha a groselha trazendo aquele toquinho também frutado e também cremoso a fragrância ele fica mais um pouco mais digamos né gourmand não é o não é gourmand do começo ao final ele vai ficando mais gourmandzinho vai ficando mais cremoso que realmente dá vontade dá aquela mordida assim na pele né então é muito gostoso esse toque dessa groselha tá e ainda tem também para poder então é potencializar quando a gente acha que o perfume vai perder a sua força vem a canela empurrando ainda para cima aí essas notas aromáticas aí então a canela já traz aquele toque picante na fragrância toque aromático tá não deixa a fragrância perder a sua força então a canela aqui faz um trabalho muito bacana gente então depois na base dessa fragrância uma nota fantástica que eu amo na perfumaria gente algas marinhas se você está a borde de navio comandado pelo capitão Miller é impossível né é impossível não ter uma né mas uma das notas de algas marinhas as algas marinhas trazem um frescor gostoso bem aromático que realmente faz a gente lembrar pensar e imaginar que estamos assim no mar sabe no mar e frescor marítimo vindo nas marinas gente delícia então as algas marinhas estão aqui fazendo um fundinho muito gostoso aí trazendo essa essa potência bem aromática e também aumentando esse lado mais digamos mais fugir a fragrância e essas algas elas vão fazer um casamento muito bonito ali na base com toque amadeirado então essa base amadeirada vai ficar por conta de um toque gostoso de um cedro do ceilão o cedro aromático também trazer uns toques muito muito traumático e ainda potencializado pelo vetiver com patchouli que dá um toque também a de amadeirado mais herbal e também um pouquinho terrosinho mas também uma um digamos um embalsamento e também é claro uma canforada aí na base para poder potencializar esse lado amadeirado então para quem ama perfumaria ama perfumes amadeirados sabe que o vetiver o patchouli juntando ali com uma base amadeirada fica uma base muito linda e muito amadeirada ele vai ganhar uma potência muito bacana tá e também não poderia faltar aqui o musgo de carvalho tá então para poder ele remeter um lado mais chipré tá então esse musgo de carvalho aumentando esse toque mais bem amadeirado ele marca uma presença aqui bacana ele junta com essas notas amadeiradas então ele fica uma base gostosa bem aromática tá e também é claro para poder dar aquele toque incensado esfumaçado aí afagância tem você vai sentir muito na base um toque mais um toque mais espumaçado é por causa da madeira guaiac tá que dá um também um cheiro mais balsâmico e também incensado a fragrância tá então perfume com madeira guaiac fica uma vibe bem incensada gente ficou muito muito lindo a impressão que dá que você está acendendo um incenso cheio sabe de frutas de especiarias ao mesmo tempo um cheiro também amadeirado bem herbal e também ao mesmo tempo te remetendo lá um lugar uma ilha um lugar mediterrâneo bem gostoso tá então gente uma fragrância que eu falei aromática do começo ao fim que ela vai seduzir tem certeza quem conhecer essa fragrância não vai mais deixar de usá-la tá bom então comprar no escuro vou arrepender tem certeza que que você não porque ele é muito gostoso muito aromático tá e pode ser usado em qualquer ocasião tá bom Capitão Miller Atelier Segal Baruti ele é o meu queridinho tá um cremosidade gostosa um toque incensado gostoso amadeirado realmente gente ali lembra que a gente está assim numa ilha um lugar bem gostoso bem sabe assim bem tropical vamos dizer assim tá bom então quer conhecer essa fragrância então tá aqui o site entra lá da olhadinha o preço vale muito a pena porque tem óleos essenciais aqui fantásticos raros tá e 100% orgânico e vegano tá tem certeza que você vai se apaixonar e a perfumista que assina esse lindão aqui como os demais é a de segal tá bom então muito obrigado obrigado pela atenção deixar aquele lá que bacana para gente e também claro fazer a sua inscrição no canal e fazer parte da minha família fativa que Deus abençoe você pessoa sua família tem uma semana com muitas bênçãos de Deus até o nosso próximo vídeo se Deus quiser E aí E aí Obrigado.